o salve rapaziada seja bem vindo a mais um vídeo aqui no meu canal do youtube rapaziada estamos aqui hoje na cidade rp do paulinho já tô com essa moto aqui que eu achei ali né já aproveitei para passar a mão vamos levar ela para desmanchar coisa rápida depois tem que lavar esse dinheiro que eu tô com dinheiro aqui sujo preciso lavar esse de limpar esse dinheiro aqui pegar dinheiro limpo levar essa moto a fazer o desmanche dela agora é aquela agilidade o amor sabe o parceiro até como limpar pra nós aí por gentileza pintar é isso é uma parada mesmo o orgulho tudo de uma toca é rapaziada o amor ia falar de mim chamou de grama oi eu acho que eu espero um amigo meu chegar aqui pode crer cara que o maior ladrão da cidade tá o que é que tem um automóvel para arrumar aí ae mon tem um automóvel para arrumar aí eu não tô zerado caraca não tem nada dá um carona então até na carona e cheguei agora tem serviço irmão eu não consigo a pote ver se eu quero é que eu vou te ver com o rato complicado e aí moça vai com ele ali bora mesmo é você vai eu ia ficar na garagem mas meu carro tá por ali eu vou eu vou deixar você na garagem então aqui pode pá meu carro tá lá perto da praça você vai pra lá se o carro tá bom tô indo pro lado da praça peraí então meu carro tá lá pro meu carro tá lá perto da praça lá vem num numa missão aqui embaixo da ponte pode crer cara você não vai arrepender que é o maior ladrão da cidade pegou a visão entendi tem um ladrão ladrão que eu ladrão de carro é vira a direita e vai reto a sua especialidade essa direita é profissão ladrão vai reta agora aí ó branco que aí vai nós estamos valeu meu parceiro tomou junto só agradece vambora rapaziada vambora deixa eu lá limpar essa grana aqui né mano pra ele ficar tranquilo poxa esse carro verde vamos lá limpar essa grana pra ficar tranquilo tá Tá Ah mãe tem esse meu Deus cara cada hora aparece uma figura diferente ué se eu não foco a minha cara cê fala foco a minha cara não maluco fui fui achei estiloso caroloso não pode não pode dar carona não levar até ali na praça eu sei que você vai arrumar alguma coisa aqui ó esse aqui tem uma carona eu dou uma carona eu vou tomar até tem um drink aí meu parceiro caralho esse cara desse jeito aqui essa carona eu acho que não vou querer não esse carro aqui é seu pai eu não sei não né é meu ué você tá me tirando como ladrão bala cento e vinte mil reais sujo cento e vinte mil sujo tá trancado minha filha agora eu percebi mas tá achando que sou ladrão profissão ladrão aí 84 mil 84 mil joga no meu peito aqui então cara fala passaporte 211 211 meu cara valeu meu rei tomou junto satisfação cara não tem moça-roupa aí ah eu sou foda né cara cadê o baluco não quis vir comigo não ele foi embora de o carro do carro deixa eu achar ele na rua salve meu povo tudo certinho tudo sussa coisa boa vou ali fazer e fazer um esforço agora eu volto aí tá o que foi tu sei eu parece uma moitinha em uma moita mas já me chamaram de árvore de mato chamar de tudo já o gado oi oi que que foi oi tu não abriu oi que foi que foi oi oi sim que que me matou do solito aí o menino pediu para tu responder salve rapês falou aí a ver a rei falou e mas vão passar por quem é rapaz vamos fazer dinheiro rapaziada ó vai demorar vou achar vai demorar vou achar outro automóvel nada deixa eu subir pra pra cá a essa cidade é uma loucura o chão doido ali e se quase que eu bati no cara a sua bucha quero carro de qualidade sai fora rapaz essas buchas aqui o que é isso cara quase tropelei os os dois na rua Aqui tá cheio de polícia Tá maluco? Polícia aqui tem pra dar e vender Aqui não tá tendo nenhum carro Moscando não Deixa eu voltar lá pra outra ponta Nossa! Quase Rapaz, rapaz Vixe esse helicóptero Tudo arregaçado aqui Vamos lá pro lado da praça Rapaz, ali tá o terror, hein? Ai, ai Rapaz, quase atropelei o doidinho Opa, tem um carro parado ali É, velho É nada Ah, mas tá quebrado No lugar que você vai pegar a rota Você já vai pedir pra comprar alface lá Tem gente dentro daqueles carros ali Consegui, por favor Eu não entendi aí o que você falou, pai Cara maluco Vai explodir tudo aí, vai morrer Maluco Olha que isso, tombou Ah, olha o outro Cara maluco Vai ficar mexendo comigo Preciso comprar água Aqui, rapaziada Vou comprar umas 10 águas Vambora, vambora Deixa eu chutar de polícia aqui Traz ele Não pode tirar assim não Rapaz, só doido Rapaz, só tem doido ali Eu sei que aqui tem uma faca também Bota no chão Oxe, pai Tá doido, é? Cara maluco O que é aquele doido ali, gente? O que é esse doido aí do carro branco Regala sobre o carro tudinho? Ele matou tudo pra aqueles viados Ele matou a menina aqui Por que é que ele matou a menina aí? Maluco Porque é que ela achou pra ele E a moto A moto é da menina ali, não é? É Pode lá guardar pra ela Tá trancada, tá trancada Que merda aí Eu vou guardar antes que alguém pega Ué Ela deixou trancada Vai levar a área pro hospital Quando voltar ela guarda Pode crer É nóis E que que cês tão aprontando Nessa mansão top aí? Tô dando uma aprontadinha, pai Coisa boa Você só tá passando aqui e parando Guarda esse pé de cabra aí, Jofre Por favor Eu sou mecânico, rapaz Não, mas mecânico trabalha com chave de fenda Chave de roda, né? Com pé de cabra Ué, meu amigo É a tua ou é o carro mecânico? Mecânico é eu Fique pé de cabra aí, meu mano Aqui quem manda é eu É, aqui quem manda é o padrão aí, pai Ah, desculpa Então tu avisa Então tu avisa Mas o pé de cabra é meu Que padrão que manda é o padrão que manda aqui, pai Pegar a bola Passou as ordens, pegam a bola Pegar a bola Passou as ordens Cara maluco Quer que eu guarde meu pé de cabra, rapaz? Pé de cabra é meu Quem comprou foi eu Palhaçada, hein? Quer mandar do meu pé de cabra agora? Poxa, parece que eu tinha visto uma moto aqui Ou foi a impressão? Deixa eu andar pro meio do voo com voo Quando é que sabe Tem um carro moscando, né? Tirei o foco e viando para a polícia Ladrão detetado na presidência Tirei o foco e viando para a polícia Ladrão detetado Só doido, só doido Essa praça quer um fuso E olha só a bagunça dessa praça Como é? Essa é a... Salve, meu parceiro Calma, mano E aí, você estrapa com o que aí? Mano, nós estrapa com umas coisinhas Tramontina Tramontina? Anel Ah, pode crer Fez de que? Tramontina Anel Fechou Fechou Pode crer Agora eu voltei Fechou É nóis O cara Ele veio de faca, rapaz Rapaz, rapaz É o seguinte Acho que eu vou finalizar esse vídeo por aqui, hein, rapaziada Para não ficar um vídeo muito grande Eu vou finalizar esse vídeo por aqui Mas vai ter continuação, hein Então eu já falo para vocês Deixarem seus likes aí Se inscrever no canal Olha só um Parece um astro Se inscrever no canal, rapaziada Compartilha para aquele amigo seu que curte Assistir o vídeozinho de GTA RP Ainda mais nós fazendo essa zoeira aqui, né, não? Então é isso aí, rapaziada Deixe seu like, se inscreve no canal Tomo junto Deixe seu like, se inscrever no canal